E aí galera, vocês acham que eu vou ganhar ou vou perder? Tudo pronto, hoje vamos para a final da Copa All Stars da América do Norte. Tomara que seja aquele jogão que a gente estava esperando, Tiagão. Tudo pronto para a Palmeiras e o Itagui. A festa da Barbie, meu parceiro, vamos fazer uma raspadinha aí. Seleção Brasileira usou aqui o StubHub Center como base de treino na Copa América Centenário 2016. Mas a gente não gosta nem de lembrar daquele campeonato, né Caio? Vergonha, né Tiagão? O Brasil foi eliminado na primeira fase ainda. Aliás, foi o que gerou a saída do Dunga como treinador. E essa é a escalação do time para hoje. Time ajustado no 4-5-1, ofensivo, o famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles. Estava impedindo? Vamos ficar de olho nesse ataque. O jogo está parado. Eu sabia! Eu não afirmo o impedimento. Esse é o cara, corre o campo todo, distribui bem o jogo, armas jogadas, é fantástico. Não é um jogador egoísta, já deu duas assistências. Já deu duas assistências? Caraca! Mal começou o jogo, o cara já deu... Está sem marcação e ele vai avançando. Cruzamento para o meio da área. Tira. E esse time aqui é mais forte que aquele outro que a gente pegou na cena meio lá. Opa! Eu vi uma mão aí, professor. Esse atacante da direita aqui vai... Vamos ver o que vai acontecer. Milagre do goleiro! Que linda defesa! Calma, vamos trabalhar aqui, ó. Arrancada é boa e pode ser perigosa. Porra, era boa a defesa agora. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Esse jogo aqui vai ser... Estamos na grande final da Copa All Stars da América do Norte. Foi um bom torneio, né, Caio Ribeiro? Me surpreendeu o nível técnico que a gente viu por aqui, Thiago. Especialmente quando a gente lembra que ainda nem começou a temporada regular. Caraca, velho! Foi quase, mano. Ai, meu Deus do céu, Berg. Dá like aí! Boa, linda travada. Chute bloqueado. Não! E ele tira o perigo dali. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe... Ah, não! E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Não! Ô, meu filho! Mano, não estou acertando o passe, velho. O que está acontecendo, mano? Ô, 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 oi! Não foi impedido, não? Bola enfiada! Tá livre pra avançar! Nossa, essa aí não passou nem perto. Vamos dar moral pro goleiro depois dessa defesa. Vamos rever o lance, Caio! E ele vai ganhar confiança com esse lance, Thiagão. Vai ficar ainda mais difícil agora passar por ele. Calma, vamos na moralzinha. Devolveu a bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E o time, pelo jeito, está confortável ali, chamando o adversário pra cima. Toco e me voa e tic-tac a futebol total. Tico a bola com paciência. Estamos no intervalo de jogo da Copa All-Stars da América do Norte. Por enquanto, o placar está igual, Caio. Jogo parelho, Thiagão. Mano, se for pros pênaltis, eu perdi. Certeza. Se for pros pênaltis, eu perdi. GG, easy. E vai rolar a bola pro segundo tempo da final da Copa All-Stars da América do Norte. E eu espero que as equipes mantenham o nível do primeiro tempo. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Tem marcação, mas ele consegue o domínio. O Palmeiras sobe pro ataque. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. Passa e não chegou. Até agora, a participação dele no jogo medíocre, né, Caio? Uma atuação um tanto decepcionante até aqui. Tá faltando se apresentar mais pro jogo. Aparecer pra poder concluir a gol e ajudar a equipe. Ah, mano, meu... Ah, velho, não dá. Os caras tão muito bem no jogo, moleque. Eu tô... Putz, tô um lixo, mano. Pô, na última eu joguei bem pra caramba nessa aqui. Com a prestação, tô uma caca. Dá bastante espaço pra jogar pela lateral. Ah, bom. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. O impedimento, né, professor? Aí... E vem sangue novo por aí. Que isso, mano? Meu time não tá acertando nenhum passo ali. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Preciso de uma chance, mano. Mas tá foda. Olha. Olha. Vai pro gol. O gol não sai. O jogo continua empatado. Usou a cabeça e cedeu o arremesso lateral. Aí, eu ali, ó. Ó o professor, ó. Ó o professor Vinícius Sanches. Não gostando nada do que tá vendo. Mosqueira. Maravilha de interceptação no meio. Olha aí o Palmeiras indo pra cima. Foi pro gol. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Tem substituição vindo por aí. Nossa senhora, mano. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Ó o adversário. Vai bem no corte. Interrompe a jogada. Cadê meu time, mano? Cadê meu time? Time, cadê você, filho? Outro passe certo. Tá com uma média boa hoje. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, mano, o Alvoguinho passa aqui, pelo amor de Deus. Ninguém, mano. Não tem... E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali, lateral. Olha isso, mano. No meu time não tem ninguém, Lec. Passe mal feito a bola e um novo turno. Caralho, mano. Meu time ajuda, time. Pelo amor de Deus. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vai, meu filho. Pega na bola, pelo amor de Jesus. Cara, nunca te pedi nada, cara. Só faz um gol, mano. Ai, caramba. Rivera. Vai ser cobrado um lateral por ali. Valência. Virada de jogo. O time apertou demais. Veio o chutão. Recuperaram a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Rivera. A chance é boa. O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. Vai lá e caiu. Caraca, viado. Empatou. Vamos para as penalidades. Não, eu vou perder no pênalti. Eu vou perder. Ah, mano. Ah, mas se bem que se eu perder no pênalti ainda de boa, porque eu fui mal pra caramba no jogo inteiro, mano. Caralho, é isso. Eu fiz uma finalização no jogo inteiro, velho. Os caras fizeram seis ainda. No final quase meteram um gol e acabou. Nossa Senhora. Ah, eu sou péssimo batedor de pênalti, mano. A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem. Quero ver. O goleiro ainda raspou na bola. E eu achei que ele fosse defender. Entrou por pouco. Fez a paradinha e guardou, Caio Ribeiro. Ainda bem que deu certo, Tiagão. Se erra, ia ser um bexame. É gol. Tirou do banheiro. Nossa, essa foi bonita, hein. Que isso? O cara vai meter uma porrada. Ó. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Meu, que gola. Vamos trocar o lado ou não? Vamos. Defesa fantástica do goleiro no pênalti. Não é qualquer goleiro que consegue pegar um pênalti assim, Tiago. Ih, precisa ser muito pato pra bater um pênalti assim. Sorte que o cara cagou ali no jogo também, mano. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Pega mais um. Pega mais um. Direitinho, ó. Nossa. Tá foda, hein. Tá foda, hein, meu parça. Pelo amor de Deus, erra. Erra, pelo amor de Deus. Arrouba, Deus. Nunca te pedi nada, hein. Ah, os caras batem pênalti pior que eu, mano. Não, aí, aí nem comemora. Aí eu não... Não, não, não. Aí eu me recuso... Eu me recuso a comemorar, mano. Não, não, não. Eu me recuso a comemorar. Olha esses caras são ruins demais no pênalti. Eu achei que eu era ruim no pênalti, mas os caras são piores. Pelo amor de Deus. Olha isso. Aí não. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Minha mãe de cadeira de roda manca sem pé, caolha, fazia um gol desse. Né, mãe? Fala tu. Comenta aí pra galera ver. Ah, não. Para. Que isso. Tá de sacanagem, mano. É apenas a pré-temporada, mas o capitão já vai ter um gostinho de levantar um troço. É isso. A Copa All Stars da América do Norte é deles. E vale destacar também a boa campanha do vice-campeão, Thiago. Perder essa final não pode desanimar ninguém. É apenas a pré-temporada, mas o capitão já vai ter um gol. Ah, moleque. É, que campeão da pré-temporada aí. Tamo junto. Acabou de falar a mesma... Ei, já falou isso aí, mano. Troca o disco aí, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Palmeiras. Uh, uh, uh. É nóis aí, ó. Que é Palmeiras, parceiro. É nóis. Tamo junto. É nóis, caralho. É isso, mano. Sou muito bom, velho. Primeiro campeonato que eu participo já sou campeão aí, ó. Aí. E aí, os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo pra caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão. Todo mundo junto. Todo mundo perfilado. Dando aquele tapa no gel. Todo mundo garantindo aquele sorriso da foto. Valeu, galera. Tamo junto. Só assim que Palmeiras ganha. Respeita, mano. É pior que é mesmo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixe esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein. Então, por favor. Seja o doidão no like. É nóis. Uh!